Mano, acho que é a pior época de solo kill da minha vida, velho. É, eu também acho, cara. Eu jogo há oito anos, mano. Tá, talvez teve uma época que foi um pouquinho pior, que você caía... Se era challenge, ia cair contra bronze. Ah, tá, nessa época. Só que era muito específico. Só que hoje em dia tá impossível jogar, pô. A fila demora e você só cai com um diamond. É, tipo, ridículo.